Oi, tudo bem? Eu sou o Martin, pai da Emma. Olá, tudo bom? Eu sou o Carlos. Muito bem-vindo. Eu já estou saindo para o trabalho. Tudo bem, Emma? Tudo bem, tudo joia. Eu vim aqui hoje encontrar o meu amigo. Oi, muito prazer, muito prazer. Me desculpe, viu? Eu vim direto do trabalho, por isso nem troquei o uniforme. Eu já vim trazer ela para cá, que a minha esposa também teve que ir trabalhar. Ah, tudo bem. Muito prazer, eu sou o Martin. Oi, eu sou a Ana. Muito prazer. Então, eu vou deixar a Emma hoje para brincar aí com o filho de vocês. Ah, sim. Pode deixar, ela vai ficar em boa companhia. A gente já combinou tudo com a Cláudia, está tudo certo. Ah, muito obrigada então, tá? Eu vou indo, então mais tarde eu passo para buscá-la. Ah, tá. Fique tranquilo, Martin. Ah, muito obrigada. Emma, Emma, você já está aqui? Chega mais, chega mais. Ah, olá, pequeno. Tudo bem? Não tinha te visto aí? Ah, é meu amigo, pai. Ah, que legal, filha. Brinca bastante, tá? Se comporta. Vem, Emma, eu vou te mostrar minhas coisas. Vai ser bem legal, vem. Ah, já estou indo, já estou indo. Você vai passar o dia todo aqui comigo? Bom, gente, então eu vou indo. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau. Qualquer coisa nós ligamos. É! É, muito legal você estar aqui, Emma. É, eu vou passar o dia aqui brincando. Bem, vamos subir. Eu vou te mostrar as coisas que tem lá em cima no meu quarto e também os meus brinquedos. Que legal você ter uma escada para subir para o seu quarto. Isso é muito maneiro. Muito divertido. E aqui é o meu quarto. Muito bem-vinda. Você vai gostar. Ai, o seu quarto é grande. Que legal. Mas onde é a sua caminha? Eu ganhei uma caminha nova. Esses dias porque agora eu já sou uma menina grande. Ai, você ainda dorme nesse? Eu tinha um desse igualzinho de hipopótamo também. Mas esse é de bebê. Você dorme aí ainda. Você não é mais bebê. Por que você não pede para sua mãe? Um novo. Você tem que pedir um bercinho novo. Uma cama nova. Igual a minha. A minha é grande. Quando você for na minha casa, você vai ver como é grande já. É de criança. Não é de bebê. Você tem o cabelo vermelho igual o meu. Você é inteligente. Tem que pedir uma cama grande. Ai, Emma. Eu gosto da minha caminha. Para. Mas eu... Eu gosto dela. Mas quer saber? Você não tem o tanto de brinquedo que eu tenho. Olha quantos brinquedos eu tenho. Você tem bastante mesmo. Ah, que legal. Você tem um leão marinho. Sabe como que o leão marinho faz? Faz... É nada. Faz... Claro que não. Ele faz... Eu vi. Eu fui no aquário. E ele faz assim. É bem legal. Eu sou um leão marinho. Você não sabe imitar. Sei sim. Agora nós dois somos leão marinho. Você é muito devagar. Mas eu estou nadando. Não está. Leão marinho não nada. Nada sim. Crianças, venham aqui. Vamos fazer um lanche. Ó, mamãe está chamando. É melhor a gente ir, irmã. Não posso. Só o leão marinho. Estou brincando aqui com o leão marinho agora. Não dá. Oi, mamãe. Já estamos indo. Venham comer. Eu fiz cupcake para vocês. Bem gostoso. Ó, mamãe. Eba. Você já comeu cupcake, Ema? Ah, já sim. É, são pequenos bolinhos que eu fiz. Olha, tem de vários sabores. Vocês vão gostar bastante. Oba. A mamãe fez os melhores cupcakes da cidade Playmobil. Você vai gostar muito, Ema. Bom, sente aqui, Ema. Tem um espaçozinho aqui para você. Hum, muito gostoso. Eu vou comer todos. Não vou deixar nenhum para Ema. Não, que isso. Você tem que deixar assim. Eu já comi, tá? E eu gosto muito. A minha mãe também faz doces muito gostosos. Bom, cada um pega um cupcake. Eu vou ali no banheiro lavar as mãos e já venho rapidinho, tá? Se comportem. Tá bom, mãe. Olha, tem de morango, de baunilha e de creme. Eu vou querer o de um de cada. Tá bom, mas cuidado para não ficar com dor de barriga, ok? É, tá bom. Hum. Podem comer, então. Fiquem à vontade. Ai, meu Deus. Essas crianças estão esquisitas. E esse negócio de estar grávida toda hora. Preciso ir no banheiro fazer xixi. Caramba. Ah, ô, Ema. Eu vou comer mais cupcake que você. Eu vou comer todos sozinho. Não vai, não. Ó, sem brigar vocês dois. Tá aqui o de creme. Bom, eu já volto, gente. E eu vou experimentar um de cada. Ah, então tá bom. A gente pode fazer uma competição. Vê quem come mais. Eu vou ganhar, porque eu sou a Ema Silva. E a gente sempre ganha. E eu já participei de competições de comer cupcake. E eu ganhei todos. Ah, então tá bom. Ui, hum. Esse tava bem gostoso. Hum, eu já comi um também. Agora eu vou pro número dois. Você vai ver só. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse de morango é uma delícia. Ai. Ai, eu comi três. Eu não tô bem. O quê? Você já comeu três? É, eu ganhei, mas... Ai, minha barriguinha tá doendo. Eu comi muito. Eu quero ir pra minha casa. Tá me dando muita moleza. É, é nada. Eu ganhei. Eu que ganhei. Eu comi três. Você só comeu dois. Falta um ainda pra você. Não comeu nada. Eu não vou comer, não. Eu vou passar mal. Hum. Eu ganhei pronto. Você não pode vencer, Emma. Eu sou muito boa. Ainda comi mais esse. Emma, você vai passar mal. Você comeu muito cupcake. Vocês já acabaram com todos os cupcakes, gente? Meu Deus, eu não posso ir rapidinho ao banheiro? Que vocês já aprontaram? Ai, meu Deus. Quem comeu tudo isso? Eu comi dois e a Emma comeu quatro praticamente, mãe. Meu Deus, Emma. Você tá bem? Caramba. Eu tô bem, mas a minha barriguinha tá doendo. Eu acho que é melhor ir pra minha casa. Ai, Emma. Mas o seu pai só vai vir te buscar mais tarde. É melhor você descansar um pouquinho na caminha do seu amiguinho. Ai, meu filho. Como é que você faz esse negócio de competição de bolo? Pelo amor de Deus. E aí